Fala, pessoal! No vídeo de hoje eu vou falar sobre o caso Christian Fernandes. Christian Fernandes nasceu em 14 de janeiro de 1999, no estado da Flórida, nos Estados Unidos. A infância desse garoto foi extremamente conturbada. Sua mãe, Bianella Susana, tinha apenas 11 anos quando engravidou dele, depois de ter sido abusada por um maníaco. Aos dois anos, ele foi resgatado das ruas enquanto vagava sozinho, sujo e nu. A responsável por ele, na época, era sua avó, que foi encontrada em um motel de beira de estrada fazendo uso de drogas pesadas. Mais tarde, a mãe do garoto conheceu um homem chamado Luis Galahaga, com quem foi morar junto e teve outro filho. Luis Galahaga passou a abusar de Christian, e quando as autoridades descobriram e foram prendê-lo, ele se matou com um tiro na cabeça bem na frente de seu filho e irmão caçula de Christian. Após esse episódio, a família se mudou para Jacksonville, uma cidade do estado da Flórida.